A perfuração de mais um poço nos reservatórios do pré-sal confirmou petróleo de boa qualidade na área de Carcará, na Bacia de Santos. Esse poço, conhecido como Carcará Noroeste, está situado logo abaixo da camada de sal, a partir de 5.870 metros de profundidade. Nos próximos dias serão avaliadas a produtividade de uma nova área prevista no plano de avaliação de descoberta. As operações estão previstas para acabar em março de 2018.